E finalmente chegaram os carros da Stock Car Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Upland Brasil E hoje eu vou falar sobre os carros da Stock Car e como que você faz para tentar pegar um deles São poucos, são raros e são carros especiais para corrida Que é um segmento que vem crescendo muito no Upland Muito mesmo, o servidor de Discord que era dos próprios players Que se juntaram para ficar falando apenas de corrida E montar toda a estrutura de corrida no Upland Já é parceiro do Upland Então o Upland está começando a fazer campeonatos Transmitindo as finais das corridas no YouTube deles Então é uma coisa que está crescendo muito Muitos jogadores já estão criando suas próprias pistas de corridas Uns nodes e vem mais coisas por aí Inclusive a corrida agora já não é tão mais automática Assim a gente já consegue mexer no carro, dar turbo, frear Então você precisa aprender a correr Então está ficando um mecanismo muito legal E nada melhor do que os carros profissionais da Stock Car Para jogar lenha na fogueira aí Desse segmento de corrida Está todo mundo querendo pôr a mão num carro desse Principalmente as réplicas exatas Eu vou mostrar para vocês a diferença Mas o vídeo aqui é para mostrar como que você faz para tentar comprar um dos carros da Stock Car Bora lá ver na nota, no site do Upland o que eles falaram Aqui está o artigo, eles falando aqui que finalmente vai chegar o carro da Stock Car O registro é dia 10, às 8 da manhã lá, que são meio dia aqui Mas, 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 preste atenção Você só pode se registrar para tentar comprar o carro Se você tiver ou um momento ou um passe da Stock Car Que eu vou mostrar aqui no Upland o que significa, o que é que você tem que ter Então até o dia 9, às 10 horas da manhã Um dia antes do registro 10 horas da manhã de lá, que é 1, 2, 3, 14, 2 horas daqui Então, até o dia 9, às 2 horas da tarde Você tem que ter ou um passe ou um momento da corrida 7 Tem isso também Se você tiver na sua carteira, até o dia 9, às 2 horas da tarde Um passe ou um momento desse Você vai estar elegível a se registrar para a compra Então, vamos ver aqui no Upland É, nos assets aqui Eu tenho, quer ver? Tenho aqui, ó, Racing Legits Eu tenho um passe da corrida 7 Que eu ainda não troquei por um momento Aqui, por exemplo, esse aqui é da corrida 8 Como que eu vejo depois que eu já troquei, né? Você clica aqui, ó, você vai ver Ó, Race 8, corrida 8 Mas o passe aqui que eu ainda não troquei É da corrida 7 Então, eu já tenho o que é necessário Eu tenho um passe ou um momento da corrida 7 Eu posso me registrar para tentar comprar o carro da Stock Car Beleza? É, se você pegar um pouquinho depois das 2 horas da tarde, dia 9 Se você comprou ou conseguiu Não, não vai... Você não vai conseguir se registrar, né? O registro, lembrando, dia 10, 8, 9, 10, 11, 12 Meio-dia, começa meio-dia e vai até 1 hora do dia 11 E depois vai começar a venda No dia 11 mesmo Ó, a venda começa no dia... Seio Start, dia 11, 1 hora da tarde São 36 carros, 100 dólares cada Só que é um pacote fechado Você comprou como se fosse um passe para um carro Você não sabe qual deles que vem Por quê? São 3 tipos O de treino, o de competição e o Pro O Pro é a réplica exata do carro da Stock Car E só tem dois Assim como na Stock Car tem o carro 1 e o carro 2 Aqui também Os dois carros Pro que vão ser lançados nessa leva É esse aqui, que vai ter o Mint 1 e o Mint 2 E esse aqui, que vai ter o Mint 1 e o Mint 2 O azul e o amarelo Então, desses 36 carros Só 4 serão Pro Você vai ter que ter sorte Para pegar eles Então, são 11% dos carros são Pro Desses 36 Então você tem 11% de chance de pegar um Pro 22% são os carros de competição E 67% são os carros de treino Basicamente a diferença do de treino Para o de competição e para o Pro É quão bom eles são Quanto melhor aqui Mais rápido o carro é Mais fácil de ir Na verdade vai ficando mais difícil de controlar O Pro, como ele é muito rápido e tal Você tem que ter um pouco mais de habilidade Para manter o carro ali O de treino já é mais fácil de controlar Só que ele é o mais lento deles E tudo mais Tem as descrições aqui Então, basicamente 4 carros são Pro 8 carros de competição E 24 24, não Isso, 24 carros de treino E são só 36, né Tem muita gente com um passo aí na mão Então você vai ter que se registrar Pegar lugar na fila Para conseguir comprar um passo e tudo mais Preço, não fazemos ideia Nunca foi vendido no carro da Stock Car Então não dá para saber Eu sei que muita gente vem perguntando Ah, por quanto que dá para vender? Porque esse é um pensamento que existe muito por aí Eu compro já Quanto que dá para vender, né? Tem muita gente querendo ter esses carros Então, vender vai Preço Não dá para ter ideia Eu sei que esse aqui vai ser caro E eu, se eu pegar um desses aqui Eu vou começar a participar de corridas Com certeza Mas É isso, galera É assim que você faz para ter Tentar comprar um carro da Stock Car Beleza? Valeu